E aí gente, beleza? No vídeo eu te falo cupons.aliexpress, cupom para vocês estarem aproveitando aqui no site do Aliexpress. São várias ofertas, pode ver aqui que são muitas promoções, como por exemplo essa daqui, 50% no dia da marca, tem aqui promoções das melhores marcas do site e várias outras promoções para estar aproveitando. No dia da marca você pode aproveitar várias promoções, comprando a Xiaomi, tem cupom de desconto, e lembrando que todos os cupons vão estar aí na descrição do vídeo, cupom tanto para celular, tablet e para várias outras marcas e categorias aqui do site. Então se você quer aproveitar muito, confere aí na descrição do vídeo vários cupons de desconto e promoções que a gente separou para vocês. Lembrando que além desses cupons, você também pode aproveitar as ofertas, por exemplo essa daqui de até 70% de desconto. Tem aqui produto com 63% de desconto, como por exemplo esse robô inteligente, que você pode achar por até 2 mil, 3 mil reais aqui no Brasil, e importando pelo site da AliExpress pode comprar esse modelo aqui por apenas 51 reais, saindo com 63% de desconto. Tem SSD, relógio, drone, muita coisa mesmo para poder economizar nas páginas de ofertas. Então por isso que eu também apresento as ofertas e também deixo ofertas na descrição do vídeo, porque aí vocês podem economizar não só com o cupom, mas também com as ofertas aqui do site. Pode ver que é muita coisa mesmo, tem fone de ouvido de 300 reais por 89,50 da marca Lenovo, então super marcas que são muito procuradas, tanto no Brasil quanto para importação, tem aqui com muito desconto dentro do site da AliExpress. São várias seleções de produtos para vocês poderem economizar muito. Lembrando que várias ofertas, páginas e cupons que eu mostro aqui no vídeo estão na descrição. E até os que eu não mostro também ficam aí na descrição, uma seleção detalhada para vocês poderem economizar cada vez mais. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários e vamos lá para o vídeo de cupom desconto. Aqui no canal a gente fala vários vídeos de ofertas rolando na AliExpress, então é sempre bom você estar acessando aí. Então se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nada, para você ver sempre que tem cupom desconto e ofertas, não só da AliExpress, mas de outros sites como a Shop, as Bahia, as Americanas, enfim. Sempre tem vídeo de oferta e de cupom de desconto para aproveitar, porque muitas vezes está rolando uma super promoção e você não sabe e acaba se prejudicando por causa disso. Então não se esquece aí de se inscrever no canal, ativar as notificações, dar like aqui nesse vídeo. Também comenta aí de quais lojas querem cupom desconto, ou vídeos de ofertas e tutorial de como ganhar e economizar dinheiro, para a gente sempre trazer os melhores vídeos para vocês. Também comenta qualquer dúvida que você tem em relação a esse tutorial ou qualquer outra coisa aqui do canal que a gente vai atrás para poder ajudar vocês. Então não se esquece aí de comentar, ativar as notificações também, porque alguns vídeos tem cupons exclusivos para as primeiras pessoas que assistem. Vamos lá, para continuar aqui e não perder tempo, porque são várias coisas que eu queria adiantar para vocês, porque muita gente está começando por esse vídeo, nunca fez compras na AliExpress, tem um receio de comprar na AliExpress, não sabe se é confiável. Então nesse vídeo eu vou explicar tudo para vocês, para todo mundo poder comprar da melhor forma possível, você tem um tutorial de como utilizar cupom de desconto. Já queria falar que muita gente tem dúvida se é confiável ou não, então a gente tem até vídeo de unboxing aqui no canal e vários vídeos sobre compras na AliExpress. É um site muito utilizado para a importação de produtos, então você pode estar confiando para poder comprar as coisas. E além de confiar, você pode estar usando cupom de desconto para aproveitar por muito mais barato, tá? Então é bastante produto, tem uma variedade muito grande de produtos e com cupom de desconto fica ainda mais barato. Produtos que aqui no Brasil, como põe esse brinquedo aqui, custam R$60, pode estar pagando R$4 aqui na AliExpress. É muita promoção. Então vamos lá, já para o tutorial de como utilizar cupom de desconto aqui no site da AliExpress. Começar falando, o primeiro passo para utilizar o cupom de desconto é clicar no link da descrição do vídeo. O link da descrição do vídeo, ele ativa o cupom e te dá acessar uma página com os produtos que são acessíveis para você utilizar o cupom de desconto. Então não adianta pegar o cupom e usar em qualquer produto do site. Tem que clicar no link da descrição do vídeo para aparecer os produtos para você e também para você poder aproveitar a promoção da melhor forma porque o link vai ativar o cupom. Todos os cupons funcionam dessa forma. Então todos eles, o primeiro passo é entrar para o link da descrição do vídeo. Eu vou exemplificar um cupom aqui para mostrar o passo a passo para vocês, mas o passo a passo é o mesmo em todos os outros cupons. Eles vão estar sempre na descrição do vídeo. Então clica aí no link da descrição do vídeo para você não perder nada e poder acessar os cupons de desconto. Agora que eu já falei isso para vocês, vamos aqui continuar. Depois de você clicar no link da descrição do vídeo, para esse cupom que é o Alifang te dar R$15,00 de desconto, vai te dar nessa página aqui e você vai fazer uma escolha. Caso você não queira usar o cupom de desconto, você também pode escolher fazer compras de até 70% de desconto. Então ele vai fazer uma seleção para você de produtos que estão com até 70% de desconto, caso você escolha utilizar eles, em vez de utilizar o cupom de desconto. Fica a sua escolha, aí eu vou mostrar o tutorial para utilizar o cupom, mas caso algum produto aqui que você veja está com super desconto, 70%, e você vai acabar economizando mais do que se você utilizasse o cupom, você pode estar vindo aqui. Por exemplo, caso você queira muito esses cílios, ele está custando R$42,00, e nessa promoção ele fica por R$6,00, você vai estar economizando mais ainda do que se você usasse o cupom. O cupom não é aplicável para essas promoções. Essas promoções são aplicadas sozinhas, tá? Esse fone aqui, por exemplo, de R$43,00 por R$14,00, são várias promoções para aproveitar. O link vai estar na descrição do vídeo, é o mesmo link do cupom, e aqui em cima você muda para 70% off. Mas caso você queira usar o cupom de desconto, muda aqui para cupom de novo, e vai aproveitar a seleção de produtos que você pode estar comprando para utilizar o cupom. Tem esse fone aqui da Xiaomi, por exemplo, tem vários fones para você aproveitar. Esse aqui de R$69,00 por R$34,00, tem carregador, adaptador Bluetooth, cabo para celular, tem de tudo mesmo para poder comprar e conseguir o cupom de desconto. Tem mouse, é muita coisa mesmo, para aproveitar aqui no site da AliExpress. Você pode ver que você pode usar o cupom de desconto qualquer um desses produtos. Tem uma variedade muito grande de produtos para você aproveitar. Então é bem legal estar vendo isso daqui porque é bastante produto. Para você poder ver se tem algum produto que você queira, você entra aqui na página, que está na linha da descrição do vídeo, e procura. Para não perder tempo, já vou escolher um produto aqui. Vou escolher esse fone, que está custando R$34,00, 85 centavos. Está me dando frete grátis. Então, além de estar pagando metade do preço nele, ainda vou estar recebendo frete grátis. Então, metade do preço mais frete grátis, estou economizando muito. Tem aqui mais sobre o fone na página do produto, fotos sobre ele. Se eu descer aqui, tem mais a definição dele, tem aqui falando como que ele é, como que ele funciona, para você poder ver se é esse produto mesmo que você quer. Então é bem legal ver a página do produto, ver as avaliações, e ver se está tudo certo. Aqui eu posso selecionar a variação do produto. Qual que eu quero, se eu quero uma caixinha diferente, você pode estar escolhendo aqui. Vou pegar o preto normal, conferir que é frete grátis, vou clicar em comprar agora. Eles vão falar para eu me cadastrar ou entrar em uma conta nova. Para esse cupom específico funcionar, tem que ser uma conta nova. Então você clica em entrar ou em cadastre-se. Para cadastrar, só colocar sua localização, inserir o e-mail e pronto, você pode estar criando. Ou você pode escolher por ele pelo Google, pelo Facebook, pelo Twitter, ou por algumas outras contas aqui, se você clicar em ver mais. Depois que você logou, vai vir aqui no seu carrinho, e é aqui que você pode estar finalizando a sua compra. Antes de continuar, eu quero vocês entram no nosso grupo do Telegram, que vai estar aqui na descrição do vídeo. Antes de falar com o cupom de desconto, promoção, forma de ganhar e de economizar dinheiro em diversos sites. Não só da LXP, como de outros sites também, então se você quer economizar muito, entre no grupo do Telegram, que vai estar aqui na descrição do vídeo, para você ter acesso a diversos cupons de desconto no seu celular. Caso você usarei o Telegram, não tem problema, entre no grupo do WhatsApp, que também vai estar aqui na descrição do vídeo. Vou entrar nos dois grupos, para você não perder nada. Vamos continuar aqui então, vou selecionar qual o produto que eu quero, vou clicar em comprar, e é aqui que você finaliza o seu pedido. Você pode estar selecionando o método de pagamento, e para poder inserir o cupom de desconto, você vai vir aqui em Cupom Select e Código Promocional. E aí você vai colocar o cupom que é ALIFAN. ALIFAN, utilizar, cupom adicionado, eu vou estar pagando R$20, R$19,85, num fone de R$60. Eu já consegui a promoção, porque ele era de R$60, estava com 50% de desconto, e eu estava pagando apenas R$34, consegui o frete grátis, e agora com esse cupom da ALIFAN, eu vou estar pagando apenas R$19,85, nesse fone da Xiaomi. É muita promoção, para poder aproveitar muito no site da Aliexpress, não se esqueçam de estar aproveitando, tá? Corre aí então. Foi isso, espero que vocês tenham gostado, e até o próximo vídeo.